Let's go Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Pura, pura, tira o pé no chão Sem ver com quem quiser Eu não posso Se ela vai perder Falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Mas eu adoro As mulheres dessa festa, vai Ou um bebê Quem tá muito feliz nessa noite Bota a mão pra cima no céu De lá Procá, de lá Procá O embaixador chegou, hein Respeite o nosso pênis Não, não, não Meu amor Te amo tanto Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Ainda não te superou É que só de imaginar Você E nas preliminares Do sofá Você Virando o olho Pra outro É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Deixa, deixa Deixa pelo menos Deixa pelo menos As mulheres dessa noite Vai beber Let's go Vamos lá É que eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeite o nosso fim Quem gostou da moral Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Muita palma Muita palma Muita palma Pro embaixador Eu sou o teu cantor favorito Bebê Muita palma 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 Muita palma